Fizemos uma carta muito elegante, se colocando à disposição, para ajudarmos nesse processo, para aumentar a transparência, para ninguém poder dizer que a presidente tem conflito de interesses, para deixá-la bem confortável, até achamos salutar essa medida, estendemos a mão. Só que aquilo que era para ser uma coisa mais tranquila e mais amena, virou como se parecesse uma inflexão. Então você pode dizer para mim, olha, eu não faria isso, eu, Prédio, eu, Guilherme, também não faria, mas eu não vou dizer que ela está usurpando o direito dela de fazer. Não há prerrogativa legal que autorize os conselheiros ou que garanta um direito ao ingresso, que tem um benefício. Eu não faria, eu não restringiria e deixaria até que comprasse mais ingressos, comprando. O conselheiro que ocupa a carga do executivo, ele deveria se licenciar e dar oportunidade para os suplentes diretos a subirem ao conselho. Porque isso, naturalmente, é sim um conflito. Seus atos administrativos você está convalidando dentro do ambiente do conselho deliberativo. Então pode ter manifestação de torcedor profissional, pode ter manifestação de torcedor comum, pode ter manifestação de blog. Mas no colégio eleitoral, dos 9 mil e poucos ou 10 mil associados que votam, eu tenho certeza absoluta, a presidente está reeleita. Hoje, num momento de crise, se a eleição fosse sábado agora, ela estaria eleita, reeleita. E se a eleição for no ano que vem, pelo que está se desenhando, com uma ou outra contratação, manutenção do nosso treinador, e no Palmeiras pode ser que não ganhe nada em 2024, mas com certeza vai estar brigando em todos os torneios, eu tenho a absoluta certeza de que ela vai se reeleger em outubro do ano que vem. Quando se faz político, se faz a favor ou contra ideias, não contra pessoas, porque, olha, é de se respeitar qualquer um que seja e tenha a capacidade, o denodo, de ser presidente executivo num grande time de primeira divisão como o Palmeiras. Bom, a questão do ingresso, ela tem duas formas de ser abordada. A primeira é um direito, e direito só nasce de lei, não existe direito de boca. Então, há um caminho de requerer ao conselho e que se mude o estatuto para prever que conselheiros, diretores, bababababá, tenham direito a um, dois, três, cinco, dez, sei lá quantos ingressos. E isso passa a ser um direito para todos. Houve uma segregação. Veja, o benefício dado de ingresso do Palmeiras, acho até meritório, porque o conselheiro é uma atividade não remunerada, mas é um benefício dado a todos. Então, se tirar, tem que tirar de todos. O Palmeiras não foi construído com gente que dá tapinha nas costas, sorrisinho de lado e fala bom dia, boa tarde, como você está lindo. O Palmeiras tem uma história de embate, o Palmeiras tem uma história de luta. É óbvio que o poder, e ainda mais o poder exercido por uma pessoa bilionária, ou então como era pelo presidente Paulo Nobel, um milionário, ele traz uma série de as teclas. Gente que está ali para falar o que o presidente quer ouvir, que está ali para agradar, que está ali para ganhar o ingresso, ganhar um pedaço de pizza, ganhar uma viagem para não sei aonde. Isso é natural do poder. Nós não podemos culpar o presidente Leila por isso. Para que os clubes tenham a livre iniciativa de se organizar, estatutariamente. Quando esse estatuto não é cumprido, você pode até buscar o judiciário, não para entrar no mérito da questão, mas que se trate as mesmas condições estatutárias para todos os sócios, para todos os conselheiros. Então, na verdade, você tem essa possibilidade. Eu vi lá quando o Pedro falou da questão da limitação de exercícios do mandato, eventual socorro do judiciário, não há, na minha modesta opinião, nenhum tipo de desrespeito a direito nenhum, até porque não há o direito, está certo? A partir do momento que você coloca, não, isso aqui é um direito e não está sendo exercício, ok, o judiciário vai dizer, olha, gente, eu tenho coisa muito mais séria para lidar. O princípio da colegialidade é o clube se organiza como quer. Eu não vou ao Poder Judiciário dizer como é que tem que fazer, entendeu? Então, assim, desgaste político, retaliação, acho que toda essa argumentação é válida, mas não se está cometendo ilegalidade. Veja que o Valmeiras, o que aconteceu, foi só uma distensão, quero interpretar que tenha sido isso, uma distensão aí do momento de abato, do momento externo, errado do executivo. Agora, o fato é, eu não acho que ela tenha querido antecipar o processo eleitoral, até porque ela não tem oponente. E aí E aí E aí